Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nessa pequena operação nós conseguimos conter a ação desses delinquentes E aqui no centro comercial aqui na cidade, na porta da verdade, na TMZ A gente conseguiu prender esses indivíduos Você pediu dinheiro pra mim, rapaz, eu dava dinheiro pra você Você pediu dinheiro pra você que tá passando fome É desse jeito que você faz isso comigo, rapaz Não fui eu O que nos chama a atenção é que entre esses indivíduos que foram presos Serão conduzidas na central de flagrantes Pra nossa surpresa são mulheres que fazem parte desses grupos E agora serão caminhadas na central de flagrantes Eles estão me depando no chão, botando na minha bolsa Foi eu que o presidente, aí botando na minha bolsa Você, mas ela tá vindo à porta Eu vou te dar uma boa 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 얘im Legenda por Sônia Ruberti